Olá, nono ano! Como de costume, na aula de hoje nós iremos retomar o que nós estudamos na semana passada, que foi o período composto por coordenação. Para isso, nós iremos fazer a leitura de um trecho de uma reportagem, para a partir dela a gente conseguir analisar construções dos períodos, tá certo? A reportagem se encontra na página 140 do livro de vocês. Já peguem aí para acompanhar junto comigo a leitura, tá certo? Os reflexos da violência urbana no comportamento das famílias. Não se pode mais sair sozinho à noite em segurança. Não se pode mais tirar dinheiro do banco e carregá-lo na carteira. Não se pode mais deixar o carro estacionado em local aberto sem alarme. Não se pode mais permitir que as crianças brinquem na rua sem medo de que algo aconteça. O medo da violência é uma realidade que tem mudado vidas. O temor de ser assaltado, sequestrado ou agredido se tornou uma marca nas grandes cidades. Ainda que nem as menores haja paz. Na falta de atuação do poder público, as pessoas acabam se acostumando a buscar proteção como for possível, evitando lugares vazios, guardando pertences concadeados, vivendo vigiados por câmeras rodeadas de muros entre grades. Infelizmente, não há como negar que a sensação coletiva de medo tem bases concretas hoje em dia. Ela não é fruto de uma ficção. A criminalidade cotidiana assusta, explica a socióloga Letícia Maria Chabá, integrante do grupo de pesquisa Violência e Cidadania da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quem está crescendo sobre o espectro da violência, ainda que nunca tenha sido vítima de algum ataque, acaba tendo que se adaptar a uma vida em que tudo que está sob o próprio controle ou dos familiares mais próximos pode ser temido. Não sem razão. Desde as eras antigas, o ser humano vive em estado de medo. A grande questão é que, na modernidade, o medo se tornou totalitário. A perpetuação desse estado de medo, quando se considera que nada é digno de confiança, que o mal está espalhado por toda parte e que as ameaças estão nos espreitando, mesmo nas situações mais sutis, é preocupante. Acredita o doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Renato Nunes Bittencourt. Conviver sob constante medo tornou-se padrão, uma adaptação necessária para preservar a vida diante da escalada da violência. Passou a ser comum ter que trancar portas e janelas, optar por locais movimentados, andar sem carregar objetos que possam motivar um assalto. Não é assim que deveria ser, mas tamanhas precauções são hoje tão normais que sequer parece um ponto fora da curva no comportamento humano. É nessa tentativa de fugir da insegurança que as crianças têm sido criadas em um estado de eterna vigilância. Psicólogos e psiquiatras explicam que a constante preocupação com a sobrevivência, evidenciada pelo medo, não é peculiar à atualidade, mas há pelo menos uma característica que diferencia a sociedade contemporânea de outras. Esse sentimento está sempre presente, já condicionado em hábitos destinados a proteger os pequenos e evitar a exposição ao perigo. Buscamos proteções para nos sentirmos mais seguros, para vivermos com mais qualidade de vida. O risco, porém, é que elas tenham um efeito oposto, de nos enjaular contribuindo para o próprio aumento do medo, pondera Denise Regina Quaresma da Silva, professora de psicologia da Universidade de Fivale. Famílias têm medo de se expor. Com medo de serem identificadas, diversas famílias contatadas pelas reportagens optaram por não terem imagens suas e dos locais onde moram divulgadas. Temem ser reconhecidos, mostrar aos filhos, abrir imagem para assaltos. Tamanha a preocupação com a segurança que qualquer possível brecha para elas torna-se um problema. Mãe de uma criança de um ano e cinco meses, uma jovem de Porto Alegre, relata que passou a temer ainda mais pela segurança da família quando foi vítima de um assalto à banco. Passando por terapia, ela prefere não comentar o caso com pessoas de fora de seu convívio social, mas conta que teve sua rotina alterada na tentativa de se expor menos à violência. Passei a ter muito mais cautela, principalmente por causa do meu filho. Hoje em dia não tenho mais certeza, ao sairmos de casa, se poderemos voltar em segurança. Estou muito mais cautelosa e penso em como está para ele crescer em um mundo assim. Diz a bancária que prefere não ser identificada. Como possíveis efeitos, a psicóloga clínica Elisa Damasceno aponta uma maior propensão a doenças decorrentes do estresse e da ansiedade, por exemplo, além do desenvolvimento de transtornos psíquicos. Mas a principal consequência, segundo ela, seria a criação de uma geração mais temerosa, menos disposta a tomar riscos, menos aberta ao convívio com pessoas e em locais diferentes, uma geração confinada. Penso que uma das consequências do medo é a atitude conservadora em relação à sociedade em geral e à mudança. Nos tornamos medrosos e intimidados por causa do medo. Completa Ben Riomó, professor do Centro de Estudos Culturais da Universidade de Susses, no Reino Unido, que tem como principal linha de pesquisa a relação entre medo e insegurança. Há também que cogite que conviver com a insegurança pode ser um processo adaptativo. Se, nos primórdios, a humanidade escolher entre lutar ou correr, quando diante de um predador, pode ser que a violência seja hoje esse predador. O risco talvez esteja em não ter mais escolha, além de se esconder. É um dilema, né? Infelizmente, nós vivemos nesse período de dois anos confinados por conta de um vírus ameaçador. Além da violência, nós temos ainda esses outros agravantes. Mas vamos sobrevivendo da maneira que dá. Bem, vamos entender um pouco sobre a construção dessa notícia. Vamos fazer essa análise linguística de como se construiu esses períodos que formaram alguns trechos da reportagem. Qual é a principal ideia desenvolvida nesse texto? O texto fala sobre a mudança do comportamento das famílias em decorrência do medo, da violência e da falta de segurança nos centros urbanos. Eu diria que não só nos urbanos, né? Como também nas pequenas cidades, no interior. Você se vê como a partir de uma geração mais temerosa, menos disposta a tomar riscos, menos aberta ao convívio com pessoas em locais diferentes, uma geração confinada? Bem, nós estamos vivendo, caminhando para isso, né? Para que a gente viva cada vez mais a mercê da violência, infelizmente. Mas é preciso, né? Que as autoridades e a sociedade também construam outras perspectivas, né? Em relação à evolução social, né? Ou a violência só tende a crescer. E nós, cidadãos, a perdermos a liberdade, né? Que é a consequência do problema. Copie as conjunções coordenativas que nos textos a seguir introduzem orações e indique a relação que se estabelece entre essas orações. Vamos lá. Primeira. Não se pode mais tirar dinheiro do banco e carregá-lo na carteira. Aí nós temos a conjunção I, né? Que tem função de relacionar por adição ou acréscimo, né? Bem, psicólogos e psiquiatras explicam que a constante preocupação com a sobrevivência evidenciada pelo medo não é peculiar à atualidade, mas há pelo menos uma característica que diferencia a sociedade contemporânea de outras. Esse sentimento está sempre presente, já condicionado em hábitos destinados a proteger os pequenos e evitar a exposição ao perigo. A relação que se estabelece por meio da conjunção mas é de oposição, né? Mas há pelo menos uma característica que diferencia, né? Nós temos aí, né? Uma ideia oposta à ideia apresentada na primeira oração. C, passando por terapia, ela prefere não comentar o caso com pessoas de fora do seu convívio social, mas conta que teve sua rotina alterada na tentativa de se expor menos à violência. Mais uma vez, nós temos aí a conjunção mais, né? Que estabelece uma relação de oposição. E D, estou muito mais cautelosa e penso em como será para ele crescer um mundo assim. A conjunção é I, estabelece relação de adição ou de acréscimo, né? Uma nova ideia foi apresentada. A seguir, foram colocados alguns pares de orações. Reescreva elas, formando um único período, estabelecendo a relação de sentido indicada nos parênteses. Na reescrita, emprega a conjunção e a pontuação adequadas. A, a sensação coletiva de medo tem bases concretas hoje em dia. A sensação coletiva de medo não é fruto de uma ficção, né? Então, nós não precisamos repetir, né? O mesmo sujeito. Nós iremos utilizar uma conjunção, né? Para estabelecer uma relação de conclusão. Então, a sensação coletiva de medo tem bases concretas hoje em dia. Portanto, não é fruto de uma ficção. B, desde as eras antigas, o ser humano vive em estado de medo. Na modernidade, o medo se tornou totalitário, né? Nesse caso aí, nós iremos estabelecer uma relação de adversidade. Desde as eras antigas, o ser humano vive em estado de medo, mas, ou contudo, ou porém, ou todavia. Na modernidade, o medo se tornou totalitário. C, trancamos portas e janelas. Corremos o risco de sermos roubados. Aí nós vamos estabelecer uma relação de alternância. Então, eu digo, ou trancamos portas e janelas, ou corremos o risco de sermos roubados. D, mãe de uma criança de um ano e cinco meses passou a temer ainda mais pela segurança da família. Mãe de uma criança de um ano e cinco meses foi vítima de um assalto à banco. Como é que ficaria aí, né, esse período com a conjunção que estabelece a relação de explicação? Seria, né, mãe de uma criança de um ano e cinco meses passou a temer ainda mais pela segurança da família porque foi vítima de um assalto à banco, né? Porque ele tem função explicativa. É, famílias têm medo de se expor. Famílias têm medo de serem identificadas, né? Aí nós vamos estabelecer uma relação de explicação novamente. Famílias têm medo de se expor porque têm medo de serem identificadas. Questão cinco. Releio o trecho. Buscamos proteções para nos sentirmos mais seguros, para vivermos com mais uma qualidade de vida. O risco, porém, é que elas têm um efeito oposto de nos enjaular. Então, tanto as conjunções coordenativas quanto as subordinativas contribuem para que as partes e as informações do texto possam ser articuladas e relacionadas, além de permitir que o texto avance e novas informações sobre o tema sejam acrescentadas. De que forma a conjunção, porém, contribui para a coesão sequencial do trecho acima? A conjunção, porém, introduz uma ideia que se contrapõe ao que foi mencionado anteriormente e possibilita a introdução de uma nova informação no período, né? Então, nós chegamos ao fim da nossa aula, né? Espero que vocês tenham conseguido compreender, né? Essa relação estabelecida pelas conjunções na construção dos períodos, formado por coordenação. Até a próxima e fiquem em paz. E no coração do nosso povo o amor possa florescer